A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto Peregrinação de Fernão Mendes Pinto chega agora ao cinema pela mão do realizador João Poteiro. O filme transporta para o grande ecrã e pelo pai é do explorador português do século XVI, que durante duas décadas percorreu as rotas que ligavam Lisboa ao Oriente. A noite tão escura, o escarcelo tão alto, o cheiro tão forte, o índice do vento tão incomportado ali de refregas tão feliosas. A Peregrinação de João Poteiro foi rodada entre Portugal e a Ásia e é protagonizado por Cláudio da Silva, que além de Fernão Mendes Pinto, encarna ainda António Faria, um corsário terrível que decapita, viola, rouba, tudo em nome de Deus. Por este rio acima Como o panda cenoura João Poteiro recuperou por este rio acima, uma simbiose entre as palavras de Fernão Mendes Pinto e música popular que nasceu do gênio do músico Fausto. Flutuando nas águas dos rios dos céus O filme conta ainda com as participações de Catarina Wallenstein, Pedro Inês, Maia Booth, Cassiano Carneiro, Zia Soares, Janizal e Rui Móis. Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, já nas salas de cinema portuguesas. Por este rio acima